Trouxe o de Fafla Marinha que proporciona sempre imagens de uma grande beleza, mas onde o piso é francamente bom e os danos geralmente não são muitos. Ganham-se ou perdem-se poucos segundos, o mesmo já não se passa na segunda secção desta segunda etapa, onde a ronda pelos troços de Arcos Portela e de São Lourenço costuma deixar marcas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o espanhol Carlos Cháinz, que foi forçado a desistir logo na segunda curva de Arcos Portela. Explico porquê. Bom, na primeira curva do tramo de Arcos Portela, que começa no asfalto, saímos do tramo e na primeira curva praticamente nem a tomamos porque o coche seguiu de frente. Então, penso que eu não estava, devia passar algo, não estava contento com o que havia passado. Então, temos chequeado a pressão do neumático e estava bastante alta. Um anómetro de pressão marcava bem, mas o outro marcava muito alta e agora estamos vendo a ver qual é o que estava bem, mas para mim a pressão do neumático estava muito alta. A pressão dos pneus demasiado alta, eis a explicação fornecida por Carlos Cháinz. O sueco, o Bjorn Valdegar, passava a ser o único piloto da Toyota ainda em prova, já que também o Akan Kunan foi forçado a desistir por ter o motor partido no final do troço de São Lourenço. Durante a manhã, uma decisão do Colégio de Comissários Esportivos havia permitido que o piloto finlandês continuasse em prova. Cesar Torres explica o sentido da decisão. Parece-me o primeiro indispensável dar a conhecer que, para um percurso de 27 minutos, que ia desde a partida do Caramulo à chegada do controle do préstimo, o carro do Cancunan demorou 25 minutos e qualquer coisa para fazer a prova de classificação, de onde se vejava-lhe minuto e meio para cumprir 10 quilómetros e reparar o carro, que materialmente era impossível e era evidente que tinha que penalizar. Os Comissários Esportivos reunidos esta manhã concluíram, no entanto, que tendo havido alternativas de dois caminhos, porque soubemos depois que houve desvios, os concorrentes que utilizaram caminhos diferentes, o que não... Enfim, a distância é aproximadamente a mesma, devido a um espaço que estava muito enlameado, foi aumentada para 30 minutos a tolerância de penalização na primeira etapa e, consequentemente, guardando toda a penalização que tinha, ele está em prova até 30 minutos, uma vez que a tolerância foi aumentada para 30 minutos. Como há pouco se disse, depois foi o abandono de Joaquim Cunan, também nesta segunda etapa desistiu o português Bento Amaral, devido a uma forte colisão no percurso de ligação entre a pola de Varzim e o primeiro troço. Um exemplo entre muitos de que problemas de segurança se colocam também, talvez até com especial atividade, nas estradas de ligação entre as várias classificativas. Estamos já a ver imagens da terceira etapa, Mark Lowen havia anunciado antes que iria atacar e assim o fez. Nova passagem pelos troços da região de Faf, onde Mark Lowen conseguiu ganhar alguns segundos a Massimo Biazion, mas logo a seguir, na classificativa de cabeceiras São Nicolau, Mark Lowen sentiu problemas de embraiagem no seu lance de alta integrale e toda a sua recuperação foi por água abaixo. Na assistência seguinte, foi mudada a embraiagem do lance de Mark Lowen e, mais uma vez, os mecânicos da equipa italiana deram uma grande prova de profissionalismo e de eficiência. Pneus mudados e carro reabastecido de gasolina em menos de um minuto. Uma constante para os três carros da equipa, pilotados por Massimo Biazion, Mark Lowen e Didier Riot. Logo a seguir, Mark Lowen sofreu uma saída de estrada, sem grandes consequências, mas perdeu algum tempo e também o segundo lugar a favor de Didier Riot. Interessava então saber se os responsáveis da equipa iam ou não dar ordens para que os pilotos mantivessem as posições. Cesar Fiorio deu-nos a resposta. Os pilotos são liberos de fazer o que eles querem. O que eles querem. Trouxe o Dermamar, o único totalmente em asfalto nesta terceira etapa. Se até aqui a equipa da Lancia estava já perfeitamente tranquila, mais segura ainda ficou da vitória e de uma vitória sem qualquer contestação nos primeiros lugares, com o abandono do Toyota Celica GT4, o último que restava, tripulado por Bjorn Valdegar. Foram problemas de transmissão, aqui já bastante visíveis, no último carro da marca japonesa. Estamos já no troço de Covelo de Paiva, segunda secção, com uma passagem dupla pelos troços de Covelo de Paiva e Viseu. Troços de uma grande dureza e onde normalmente vários concorrentes conhecem grandes dissabores. Não se esperava que acontecesse isto este ano, já que as diferenças de tempo entre os vários pilotos eram demasiado grandes para que qualquer um deles tentasse mover ataques aos seus diretos adversários. No entanto, Marco Allen viria a sofrer mais uma saída de estrada, também esta sem grandes consequências, e Didier Riol, que vemos na imagem, acabou mesmo por ser forçado a desistir durante a segunda passagem pelo troço de Viseu, devido a problemas de embraiagem, o calcanhar daqueles da marca italiana, nesta sua presença no Rally de Portugal. Alessandro Fiori o ascendeu ao terceiro lugar, beneficiando das desistências de Bjorn Valdegar e de Didier Riol, em terceiro lugar talvez um pouco lisonjeiro para a atuação do piloto italiano. Este é o Giorgio Fischer, que por sua vez ascendeu ao quarto posto e na quinta posição encontrava-se já o BMW M3 de Mark II, sempre um regalo para o público que teimosamente continuava a correr às classificativas. À assistência colocada muito próximo da cidade de Viseu, já só chegaram dois carros da equipa oficial, por medida de precaução foi mudada a embraiagem no carro de Máximo Biazion, entretanto Mark Wallen explicava ao servo da equipa que apenas tinha cometido um erro numa das suas saídas de estrada, a outra tinha sido devido a obras de reparação inexistentes quando o piloto finlandês treinou o Rally. Chegada a Viseu com Máximo Biazion a ter uma vantagem superior a oito minutos sobre Mark Wallen e este também já bastante distanciado de Alessandro Fiori. O Rally praticamente decidido à partida para a última etapa com os célebres e tomidos troços da zona de Erganil, mas que este ano nada decidiram. Máximo Biazion continuou a ser o piloto mais rápido, Mark Wallen viu o seu atraso aumentar de oito para dez minutos. Depois foi um longo passeio até Lisboa. Máximo Biazion continuou a ser o piloto mais rápido. Máximo Biazion continuou a ser o piloto mais rápido. Máximo Biazion, nas últimas centenas de metros desta edição do Rally de Portugal vindo do Porto, é o tradicional troço de corujo, uma prova de classificação bastante rápida e com um belíssimo piso, muito escorregadio e bastante espetacular. Máximo Biazion encaminhava-se para a sua segunda vitória no Rally de Portugal e também para a sua segunda vitória no Campeonato do Mundo de Rally deste ano. Com esta vitória, Máximo Biazion distanciou-se no comando do Mundial e candidato a sexto já à revalidação do título conquistado pela primeira vez no ano passado. Máximo Biazion e Tiziano Siviero, uma dupla extremamente eficiente que ao longo desta edição do Rally de Portugal não cometeu um único erro. Depois, um pouco da ajuda da sorte, já que o carro de Biazion não sofreu um único problema mecânico ao longo da prova e o piloto italiano pôde assim conseguir uma vitória incontestada com uma vantagem superior a 10 minutos sobre o seu companheiro de equipa, Marco Allen. 10 minutos e 18 segundos, precisamente a diferença entre Biazion e Marco Allen que viu a sua sexta vitória em Portugal adiada para futura oportunidade. Ao contrário de Máximo Biazion, Marco Allen cometeu pelo menos um erro ao longo da prova e viu o seu carro ser afetado por alguns problemas mecânicos, nomeadamente de embraiagem e de travões durante a primeira etapa. Problemas travões que começaram também por condicionar a atuação de Alessandro Fiorio. De qualquer forma, foi notório que o piloto italiano não está no seu melhor e, aliás, isso é natural depois do acidente que sofreu em Monte Carlo e que deixa sempre algumas marcas difíceis de superar. Alessandro Fiorio, terceira posição, a 23 minutos e 18 segundos do seu compatriota Máximo Biazion. Na quarta posição, depois de uma prova extremamente regular, sem grandes pontos altos, mas também sem grandes pontos baixos, o austríaco Georg Fischer, acompanhado por Thomas Elthmer, num Audi 204. Quinta posição para Marc Duet e Alan Lopes, num BMW M3, espetacular do princípio ao fim e a deixar algumas saudades dos tempos em que nos vales havia apenas carros de tração traseira. Marc Duet ficou a 39 minutos e 28 segundos de Máximo Biazion e, a menos de 5 minutos, de Georg Fischer, com quem lutou ao longo da prova, mas que não conseguiu bater nos troços de terra, onde o Audi 204 é muito menos espetacular, mas muito mais eficaz do que o BMW M3. Também para o belga Marc Duet, os últimos metros da sua atuação no Rally de Portugal, na última curva do troço de cruz. Logo a seguir, ao BMW M3, classificou-se mais um Lancia Delta, desta vez um HF4WT, de Carlos Bica e Fernando Prata, melhor conjunto nacional pela primeira vez no Rally de Portugal. Uma prova extremamente calma do campeão nacional de rallies, sobretudo a partir do momento em que Joaquim Santos e Iverno Amaral desistiram, e isso foi quase no princípio do rally, ainda durante a primeira etapa. Diferença para o primeiro classificado, 42 minutos e 58 segundos. Sétimo lugar da geral, primeiro do agrupamento de produção, para um outro belga, Gregor de Mévios, acompanhado neste rally por Virilux, e ao volante de um Mazda 323, 4WT. A única exceção ao grande domínio da Lancia neste rally de Portugal, precisamente a vitória de um Mazda no agrupamento de produção. Nos dez primeiros classificados da geral, classificaram-se nada menos do que sete carros da marca italiana. Fora dos dez primeiros, e concretamente no décimo terceiro lugar da geral, classificaram-se o José Miguel Atifaria e a Ricardo Caldeira, segundo dos melhores portugueses, no Forse R. Cosworth, que tem uma pequena saída de frente, mesmo no final do último troço. No mesmo local, um peão de Jorge Leite, ao volante também é o de um Forse R. Cosworth, Jorge Leite e João Neves, terceiros melhores portugueses nesta edição do Rally de Portugal, segundos do grupo N, entre os concorrentes nacionais. Décima quinta posição da geral, a uma hora, vinte e nove minutos e onze segundos, de Máximo Biazion, e a uma distância considerável de José Miguel Atifaria. Na posição imediata da geral, o Toyota Celica GT Forte, se estreou neste Rally de Portugal, de António Coutinho e Cândido Júnior, que ficaram a cerca de seis minutos, do Forse R. Cosworth de Jorge Leite. Para trás, ficaram nomes como Ramiro Fernandes, Tomás Melabreiner, Nico Sturken, e vários outros concorrentes do agrupamento de produção. À chegada este ano, a ocasião de Estoril, a consagração de Máximo Biazion, um piloto que vem enriquecendo, ano após ano, o seu palmarés no Rádio Portugal. Venceu já por duas vezes, foi uma vez segundo classificado, e conseguiu também já um quarto lugar. Depois, ganhou ainda mais as graças do público, com a sua estupenda atuação, no celular longo realizado no Autódromo Superior. Estava no fim, uma edição do Rally de Portugal, em que a falta de equilíbrio, e a ausência de emoção, do Rally de Portugal.